É Jesus, o verbo vivo O herdeiro de todas as coisas Vencedor, vencedor É Jesus O verbo vivo O herdeiro de todas as coisas Vencedor, vencedor Digno, ó digno Digno de amor Digno de adoração Digno de adoração Digno de adoração Digno de adoração Digno de amor Digno de adoração 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 Tindu-te, amor Amém.